Eu quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Tchep, 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 tchep Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria dentro do meu coração Eu quero o samba feito, o samba feito Só pra mim acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol raiar Tchep, 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 tchep Eu quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feito assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feito assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar porque No samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Cep, 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 zúyú, e banzasasasaya Pampa yaran aran azúyó Cep, 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 zúyú, e banzasasasaya Amparararazú